Olá paroleiros, olá paroleiras, eu sou o Fernando Matos e hoje a gente continua a nossa décima parte do detonado de Sunset Overdrive A gente tava indo pra guerra, hein? Contra os casca-grossos Vamos ver o que vai dar no vídeo de hoje Caraca! Acho que a guerra acabou Existes um clérigo no campo Alguém tens uma porção de cura O pesar é estar de demais Meu sangue Meu sangue Meu sangue Verde! Saber que nem morrer Me dá uma porra de uma arma! Então, caralho, até que fim Parou de palhaçada Hardcore! Vamos lá! Aê! Se quer a sua coroa besta, vai ter que vir aqui e tomá-la de mim Mossa majestade, uma horda de bestas se aproxima Vem, e são especialmente horrendos Aladino, nós seguraremos a horda Destrua os fogos de artifício Incendeia o castelo dele É, tipo, ele é o rei e o exército é dele Mas é eu que tenho que destruir as coisas dentro dele, né? Tipo, ninguém vai fazer nada Só eu Cadê a lua? Mas não tem moral nenhuma, né? Meu castelo tá pegando fogo Já foi Ok, nerds Isso acaba aqui Acho que ninguém tem moral nesse jogo, né? Tipo, um pior do que o outro Gosta de botar fogo, é? Teimado a bunda até arder Uia! Temos fé em ti, Faladino Ele não é nada mais que um mini-chefe para você Mini-chefe? Eu sou um maxi-chefe Dá mais munição! Pois é, não tô fazendo muito efeito naquilo ali não Não, mas o... A montanha-russa era maior, né? Eu quero trocar aqui embaixo, Faladino Vai soltar um vagãozinho só Só que... Esse carro aí não tá... Esse vagão não... Tá mais danificando Que bom Eu vou... Que bom Olha onde pensa Ha 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 Ufa, chega num objetivo ali Ah... Pega essa figura de proa aí Fia na guela dele Tentar bater com ele nessa parada aqui agora, acho Se bem que tava escrito na tela, né, cara, que é pra trocar direção, agora eu vou ir na direção oposta até bater de frente com ele. Se tivesse lindo, né, o que tava escrito na tela, essas coisas não aconteceriam, tá ligado? Não sei onde ele tá, mas em algum momento a gente vai ter que dar de frente um pouco. Aí, ó. Deu facinho, vai. Do fiz, dá mais trabalho do que esse cara aí. Rágico! É, de ver, era coroar o nosso personagem, né, não é esse rei nasce aí, não tá nada. É, pelo menos o povo é agradecido, né, cara. A gente fala tudo errado, né, cara. A gente tenta falar a nossa língua antiga e não... Mandem o corvo ou qualquer merda. Não temam os súditos meus, voltemos a Vargártia e deixem o hidromel fluir! Comemorável é bem do overcharge, né. Retorne ao nosso castelo no dia de amanhã. Então começaremos sua construção. O que é isso? Que merda é essa? Esses barcos são um lixo! Apenas siga o plano que mestre Bill Cream nos propôs. Você tá seguro comigo, colega? O Andy? Experimentando um novo papel. Pardo não deu tão certo. Na tua jornada, três tarefas terás. Proteja o navio almirante. Procure-se pelos elixires fogosos. Arremesse elixires no buraco para curar o navio. Ok, fugiu de Sunset usando barco. Vambora! Vamos lá! Antes de nos aventurar em alto mar, pegue algum lixo daquele lugar. Lixo? Boa gente tinha dito elixir fogoso. O barco é feito de lixo. Precisa de mais lixo pra consertá-lo? Excelente! Agora traga de volta e jogue no buraco. Barco feito de lixo? Precisa de lixo pra consertá-lo. Faz sentido. Pelo menos. Jogue o lixo no buraco para os rapazes da sala de máquinas. Ai! Conserte ela, marido. Perfeito! Agora vamos nessa! Pera, não sei. Tem que ficar alimentando ele de lixo então. Cantaremos sobre suas aventuras. Adeus e boa sorte pra vocês, danas espanholas. Mas não nesse instante! Eu no meio desse barco, o HMS condenado. Não vamos sobreviver a isso, moleque. O problema é seu. Eu vou me respawnar naquele lugar. O navio almirante está avariado. Pegue mais lixo! Já quase destruíram a energia ali do navio. Onde é que eu encontro agora que... Ah, olha. Está longe. O barco está quase arruinado. Pegue mais lixo! Rápido! Fantástico! Os garotos taparão isso logo, logo! Segura a onda! Estou chegando! O mais importante do que ficar matando essa galera... É... Tocar bastante lixo pra mim no barco. Eu tinha atacado mais um aqui, mas perdi acho. Como conseguimos esse emprego? O pior de todo o reino. Trabalhe sabiamente, Cão Sarneto. Pegue um lixo pra consertar isso. Chegando! Leor, permissão pra embarcar com lixo! Demais! Essa foi por pouco. Consertem isso! Bom, com esse aqui, acho que vai ficar cheio ali o barco de novo. Fechou. Bom trabalho! Continuem vindo! Temos vários vazamentos! Parem! Precisamos levantar a ponte! Essa pilha de lixo não pode parar! Não sei se é uma porcaria piscando ali, né? Olha isso. Olha lá. Vou levar um lixo na volta. Não pare, baleia terrestre! Mais lixo no barco! Fica no boquinho, porra! Ah! Tô louco! Abra-te, César! Bom trabalho, maruxo! Então... Beleza, eu retiro tudo o que eu disse sobre o brew cream. Com quase esse espaço de lixo é irado, meu irmão! Lixo total. Nada além de despejo. Então, finalmente, acho que fechou, hein? Resíduo indesejável. Finalmente vão conseguir fugir da cidade, assim, né? Não pode ser, né? Tá fácil demais, né? Tem que ter alguma pegadinha do malandro aí, né? Guguieie, pra galera. Teoricamente, a gente fugiu. Adeus, Fisco! Baixe o palma rola, Sunset City! Alô, minhas férias! Ah, deixou todo mundo morrer e vambora, filho. A gente tem que ir. Claro que temos que ir. Estamos indo para o alto mar. A gente tem que voltar. Você pirou? Meus amigos precisam de mim. Não, eles vão ficar bem. Foda. A gente acabou de passar pelo inferno lá. Por que você iria querer voltar? Antes de tudo começar, eu só curtia por aí. Nunca levei a vida a sério. Aí a noite do terror aconteceu. Eu sei que isso pode soar estranho, mas minha vida não começou até o mundo acabar. E é por isso que vamos voltar. E se eu disser não? Sim, senhor capitão, segure firme. Estamos dando a volta. Já que ele coloca as coisas dessa maneira, né? Tudo bem. Nada como tem bom argumento, né, cara? Ok, sua baleia terrestre. Se quer salvar seus amigos, deve ir à base da tropa mutida. Finalmente, tinha escapado. Vai! Vai agora! Rápido! A gente está ferrado! Acho que ela ia pegar aquele barco e ia vazar, hein? Tudo bem. Cadê você? Precisamos de ajuda no museu! Chegou bem na hora. Precisamos mantê-los longe do museu. Só lembra eles que você está no museu. Ninguém vai querer entrar. O personagem gosta de uns eventos culturais, com certeza. Acho que estamos a salvo por enquanto. Não estamos salvos! Estamos no posto de salvos! Eu quero dar uma olhada no céu. Rápido! Obrigada pela sua ajuda. Coloquei umas armadilhas Tesla lá. Espero que ajude. Bobôs Lâmina aterrissando na rua! Novo, é só o time do campeonato? Pelo amor, acho que desistimos agora, certo? Relaxa, Seba, a gente vai pensar em alguma coisa Ó pessoal, vou dizer uma coisa O jogo tá chegando indo finalmente Dá pra ver que tá indo pro final do jogo E tá começando a encher linguiça pra caramba Com essas batalhas aí Tipo assim, ah, fazer ele andar pela cidade toda Pra ajudar os amigos, matando, matando, matando Só pra, tipo Dar aquela Linguiçada pra durar mais um pouco Então, provavelmente na versão final Aí do vídeo vai ter muitos cortes Esse vídeo aí, tá? Se eu vou cortar ou se eu vou adiantar Provavelmente eu vou adiantar Só pra vocês ficarem sabendo Um, roubo desgraçado Mal uma vez Quase explodindo Pega-te Putz grila Você viu aquela coisa explodindo? Foi animal Não quer dizer, nós fomos incríveis Acabamos de matar o robôzão É, a gente foi demais Vou ver se acho algo interessante nos destroços A gente quis, hein? Fez alguma coisa? Matou alguém? Acho que não, hein? Ah, beleza Já fez duas missões diretas Ok Ei, eu acabei de decodificar o disco que arrancamos Daquele robôzão ferrado da Fisco E não é coisa boa Estou falando de uma ameaça iminente Que vai destruir Sunset City completamente Que misterioso Temos como impedir isso? Então, esse é o problema Os dados estão tão encriptados Que não descobriam o que é isso Só sei que estão sendo armazenados Em algum lugar no QG da Fisco Parece que tá na hora de uma boa invasão Mas isso vai ser difícil até pra você A segurança da Fisco é bem apertada Mas eu tava escolhendo o vídeo de câmeras E notei que algo tá entrando lá à noite Quem? Eu não sei dizer, mas parecem Líderes de torcida? Com tipo... Maquiagem de dia dos mortos? Ah, elas Eu rastreiei elas até o hospital de Sunset City Talvez bater na porta? Tá comprado Aí, vou te pedir pra fazer algo estranho Mas não se assuste, ok? Tô bolado Preciso que vá visitar meu eu futuro Ele montou uma base nova no centro da cidade Preciso saber se ficou tão legal Quanto estou imaginando agora Que droga aquele cara tá usando Suave Uhum Só amigável Ainda bem que elas não têm um nome maior Olha só quem acordou Por que bater tanto nele pra cuidar dele depois? Você acha bom isso na frente das crianças? Eu te concedo pra você ver o que as Catrinas estão fazendo É importante Agora você entende Por que eu não vou tolerar babaquice Tá bom Calma aí, Guantanamo É Esperanza Se liga Uma parada terrível tá vindo por aí Em breve Posso ajudar você E suas crianças Mas você tem que me ajudar A entrar no QG da Fisco Não tem nada lá Nós checamos Tudo automático Sem comida ou remédios Não tô procurando comida ou remédios Então não me interessa Fica longe das minhas crianças Beleza É assim que vai ser Eu cuido de umas paradas pra você Você gosta de mim E me ajuda É, não vai rolar Confie em mim Sempre funciona Sempre funciona Deixa eu ver Se fosse líder de torcida O que eu iria querer? Hum, não Eu não posso esquecer São assassinos sinistras Ah, moleque Uma espada Tá, né? Um beijo Líder de torcida Com espadas por aí Mas Já que ele chegou nessa conclusão Ô, Forkin Aí, eu tô procurando Pela espada mais foda Do seu museu samurai Me dá uma mão Hum, bom A melhor espada na cidade Não está no museu Sério? Ainda tem um último samurai Passeando pela cidade Matando odês Casca-grossas E os indignos Com a melhor espada do mundo O quê? Não A melhor espada em Sunset City Tá naquele arranha-céu classudo Lá no centro da cidade Um executivo de marketing Ricaço da Fisco Comprou ela Apareceu no jornal Antes de toda a confusão começar Ih, já é Eu vou até lá Fazer um espadectomia Nesse executivo Aí, tô com uma coisa nova Que é a sua cara Isso ficou fabuloso em você Essa arma é confiável Criativa E trabalha duro pra você Beleza Temos armas novas pra testar Esse cara é um dos engravatados Deve ter uma cobertura chique No topo do prédio Esse lugar tá cheio de Fisco Mas não por muito tempo Subiu o prédio inteiro Agora aqui então Não dá pra dizer Que não valeu a pena a arma nova Né? A gente pode coisa pra caramba Tá lindo Não tô vendo espada nenhum Agora cadê aquela espada? Exatamente Cadê a espada? E até aqui pra nada, né? Dos negócios Seu grande objetivo Deve ser a vitória Não longas campanhas Nossa campanha foi completa Reguladores rasgados Como papel E agora a cidade paga o preço Já eu Devo pagar por meus crimes Cometendo sepulcro empresarial Daí me aposento no litoral Levando nada a lei De minha espada tradicional Japonesa Ou chinesa Sei lá Pô, ele levou Ah, qual é? Eles podem ficar Com esses prêmios idiotas De excelência Super Titânio Em marketing Filha da puta É, os caras iam deixar o celular Tem ele ali Com certeza Ai, o Ed, tu é perreira, não é? Como é que você faz espada? Bem, primeiro você precisa de bons metais de base Aço é uma boa Talvez você possa fazer aço a partir de ferro Mas dá um trabalho do cão Metais de base, né? O que a gente tem por aqui? Aqui mesmo? Deixa eu ver É, já que já serviu Fechou Que ideia, hein? Ah, não posso esquecer Tem a viagem rápida Ó, D Não dá pra trabalhar nessas condições Vamos lá Projeição Tem que liberar essa Cozinha toda aqui Pra depois Conseguir fazer as partes Os escrotos foram derrubados Vamos levar esses troféus metidos pra derreter Tipo essa? Não sei lá Quero colocar Ah Tá na hora de cantar, Forja Eu podia tentar ajustar os controles de temperatura da usina Ou Podia quebrar eles pra ver o que acontece Puta, que ideia de jirico, mano Tem dúvida sobre qual opção é melhor? Ah, vamos quebrar, né? Óbvio Obviamente, óbvio Que a gente vai quebrar os controles de temperatura Da usina nuclear Isso A ideia é muito boa Ó Morre, computador Só falta mais um Ha Puxou meio o malucão ali no aliado agora Cuidou pouco tempo, mas Também é interessante, né? Ele vai atacar todo mundo que foi meu inimigo Seus armas novas foram interessantes Então, vamos matar todo mundo e que aí faz Eu preciso achar a caixa de munição Tá, os cênios já tomam a dano ali em cima E agora Vamos testar a arma nova É, funciona Funciona Mais ou menos bem Pra esse bicho aqui Funciona melhor que os robôs Só nas manhãzinhas Maravilha Agora precisa de uma elevação pra acertar o martelo de jeito Só vai Vambora 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 E aí É sério, dois a lado Tá, finalmente matamos os bichos chatos voadores Arta o ar Olha, não é bem assim que se forja nada não Mas, vambora É Espada nuclear Veio que contaminar agora Com radioatividade Estação e tratamento de água Ficou bom, ficou Não dá pra designar Melhor colocar isso na água Antes que derreta meu bolso mágico Beleza, parece que a água mais limpa tá lá Aí, você mergulhou a espada? Em sangue? Em água também Ok, em seguida precisamos afiar Colocar uma empunhadura E talvez fazer um acabamento Não Tá perfeita Eu te nomeio Scalimune Scalimune Boa, bom teste pra espada na alta Mas não acredito que ele tá fazendo essa arma Para as líderes de torcida Pô, animal, mano Tô rápido pra caramba E eu também Partiu hospital Ainda bem que no jogo tem viagem rápida Pessoal Nossa meia hora de detonado aqui acabou Mas não se esqueça de deixar aí seu like Se inscrever no canal Pra tá fortalecendo aqui o canal do Faroleiro Gamer E a gente continua nosso detonado No próximo vídeo Até a próxima Tchau